Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma receitinha deliciosa. Hoje eu vou fazer, gente, um franguinho cremoso com batata doce. Espero que vocês gostem e se você que está assistindo gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Então, bora para o vídeo. Ó pessoal, já coloquei aqui a batata doce para cozinhar. Eu vou fazer na panela de pressão, mas pode ser feita na panela com água ou na panela de vapor. Ó, coloquei aqui a batata doce. Aqui, gente, tem duas batatas doce médias e mais um pedaço. Eu coloquei água, só um dedinho de água na panela. Aí agora eu vou deixar cozinhar, vou tampar, vou deixar cozinhar. Quando começar a sair a pressão, eu vou contar 10 minutos e vou desligar a panela de pressão. Porque na panela de pressão a batata doce cozinha muito rapidinho e ela vai manter o sabor porque eu não coloquei muita água, eu coloquei pouquinha água. Mas dá para fazer na panela de vapor também. Ó, gente, vou colocar aqui 100 gramas de bacon picadinho. Vou deixar ele fritando aqui até ficar bem douradinho e soltar a gordura. Eu vou usar a própria gordura para fazer o frango. Deixar ele ficar bem douradinho, fritinho. Ó, gente, o bacon já está bem douradinho. Aí agora eu vou tirar ele daqui dessa frigideira, que é onde eu vou fazer o frango. Ó, gente, vou tirar agora o bacon, que já escorreu a gordura. Ó, vou tirar aqui. E aí agora eu vou fazer o franguinho, ó. Já tirei e coloquei aqui para escorrer um pouquinho no papel toalha. Vou ligar o fogo novamente, que já estava desligado. Ó, gente, vou adicionar aqui agora 800 gramas de peito de frango, cortadinho em cubinhos pequenininhos, como se fosse fazer um estrogonofe. E vou deixar esse frango dar uma pré-cozidinha aqui, até ele estiver branquinho. E aí eu vou colocar o restante dos ingredientes. Ó, pessoal, já está branquinho, está soltando a água do frango. Aí agora eu vou adicionar aqui alho. Aqui, gente, tem quatro dentes de alho, uma cebola picadinha, um pouquinho de sal. Vou misturar e vou deixar, gente, esse franguinho aqui refogando, até ele começar a fritar e ficar bem fritinho. E aí ele vai pegar o sabor da cebola, do alho. A cebola vai soltar a água também, vai ficar muito gostoso. Ó, pessoal, como que já está fritinho, ó, bem fritinho. Gente, o frango, o peito de frango está super macio, não está seco. Aí agora eu vou colocar aqui o restante dos temperos. Ó, vou adicionar uma colher de sopa de páprica defumada, um pouco de pimenta do reino e chimichurri. Vou misturar. A pimenta do reino é a gosto e o chimichurri também. Ó, vou misturar. E aí agora eu vou finalizar aqui com extrato de tomate. Ó, duas colheres de sopa. E cebolinha verde a gosto. É só misturar. E essa parte aqui do frango já está prontinha, gente. É bem facinho e rápida. Ó, está prontinho. Agora eu vou preparar o creme de batata doce. Ó, que delícia. Ó, gente, vou adicionar aqui no copo do liquidificador duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar agora a batata doce. Olha que linda, pessoal. Está sequinha, não está encharcada de água. Hum, muito boa. Está docinha. Ó, vou adicionar 200 gramas de requeijão. Esse requeijão aqui, gente, ele não tem amido, tá? É requeijo, é só queijo mesmo. É o requeijão tradicional, tá bom? Mas pode ser, a opção é de cada um. Vou adicionar também meia xícara de leite, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino a gosto. Agora eu vou bater, gente, eu vou bater até virar um cremezinho bem lisinho, uns dois, três minutinhos. Ó, já bati o creme. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, a carne. Vou colocar aqui a carne no fundo da travessa. O creme por cima. Olha que delícia, pessoal. Olha. Olha esse creme como está lisinho. Gente, eu estou usando a batata doce, mas pode ser a batata inglesa, pode ser inhame também, dá muito certo com inhame. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, mussarela, queijo mussarela. Eu vou colocar só, vou colocar mais da metade, para me deixar um pouquinho para colocar depois, para finalizar. Dá uma misturadinha para esse queijo penetrar aqui no creme. Tá parecendo mais um cremezinho, bem... Olha que delícia, gente. Aí fica muito bom. Batata doce fica muito bom, gente. Tem aquele docinho dela. Adoro. Pessoal, fica ligadinho que eu estou pensando em já aparecer no próximo vídeo, tá? Aí agora eu vou colocar esse restante de queijo. Aí agora eu vou colocar o bacon, que eu já tinha fritado bem lá no início, por cima. Gente, meu forno já está aquecendo a 200 graus. Eu vou deixar lá por 15 minutos, só para dar uma gratinada. Vai estar prontinho essa receita. Ó, vou colocar lá no forno agora, que já está quente. Uns 15 minutinhos, está prontinho. A 200 graus, tá bom? Prontinho a receita. Olha que delícia. Deliciosa, gente. O cheirinho está tão bom. Muito bom. Perfeito. Agora eu vou provar, né? Vou pegar agora aqui um pouco, que está bem quente. Olha que delícia. Olha isso. Vou provar agora. Ó, pessoal. Pode colocar só uma saladinha, tá? Porque a batata doce já é um carboidrato, tá bom? Ou só comer assim. Eu vou comer só assim. Ó, vou pegar aqui, ó. Queijo. Ela vai me ter pegado uma colher, né? Mas eu vou no garfo mesmo. Pessoal, essa receita está uma delícia. Uma delícia, gente. Só vocês fazendo mesmo, para vocês verem como que fica bom essa receita. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, vocês já sabem, né, pessoal? Compartilha bastante, deixa o like e se inscreve no canal para receber todas as novidades. E fica ligadinho, gente, que eu vou voltar a aparecer no vídeo. Eu quero ver vocês aí comigo, tá? E é isso. Beijos. Fica com Deus. Até a próxima receitinha. Tchau. Tchau. Tchau.